Olá amante da música, atendendo a mais um pedido do rapper Crioulo Hoje a canção é Esquiva da Esgrima Mais uma música foda do maior poeta contemporâneo das ruas Depois da vinheta eu conto pra você Crioulo satiriza os falastrões Fazendo referência quando se masca muito um chiclete Se acaba o doce dele O SAMU, sigla para Serviço de Atendimento Móvel de Urgência É um serviço médico móvel usado no Brasil para emergências Sendo considerado por muitos como o melhor na área de atendimento de emergências Para os comédias respeitarem os princípios de Crioulo Às vezes tem que dar uns box pra entrar na linha Ou seja, vai tomar um pau que vai ter que ser levado para o hospital de SAMU Mas também nem precisa ser fisicamente As letras de Crioulo tem força suficiente para deixar uma pessoa ignorante machucada Tem mais Deus pra dar que cê estudo no penico Antigamente resolvia na palavra uma ideia que se trocava o respeito que se bastava Lembra do ditado popular Tem mais Deus pra dar que o diabo pra tirar? Crioulo abertamente chama os faladores de bostas com a palavra penico Para Crioulo, no passado a palavra de um homem tinha algum valor Pois as pessoas se respeitavam mais O dinheiro se torna algo ruim que conduz os homens a lutarem entre si por conta dele Guerras foram feitas e impérios ruinaram Mato é gíria pra muito Crioulo faz um relato sobre a vida no morro Onde os jovens são expostos a armas de fogo E por consequência tem fácil acesso O fuzil AR-15 é uma arma que vem sendo encontrada com muita frequência Durante ações policiais em favelas brasileiras Grajaú é a quebrada onde Crioulo foi criado Já Crioulo é um bairro de Salvador Crioulo se refere a pessoas que se mudam dentro do país Em buscas de uma melhor qualidade de vida Como foi o caso da própria família de Crioulo Que saiu do Ceará para São Paulo E também faz referência ao modo como as pessoas são iludidas Pela ganância de melhor de vida A custa de tudo Acabando por se envolver no crime Ele se direciona particularmente as chamadas mulas Que se refere a pessoas que realizam o tráfico de drogas Ou simplesmente o transporte da droga Crioulo faz uma observação sobre a circulação do tráfico no país O que de certa forma entrega essas pessoas que estão em busca de um sustento Inspiração é Black Alien, Ferrez, não é de Augusta Gustavo Black Alien é um rapper de Niterói, Rio de Janeiro Que já fez parte também do carioca Planet Ramp E foi parceiro do Speed Freaks Famoso por seu vocal ágil e facilidade para rimar versos em português e inglês Black Alien é considerado por muitos um dos principais rappers da sua geração Ferrez é o nome artístico de Reginaldo Ferreira da Silva Um contista, poeta, romancista e rapper Famoso por produzir literatura marginal na capital de São Paulo Contra o sistema até o fim Tia Augusta era uma operadora de turismo Famosa por levar adolescentes desacompanhados em viagens a Disney Ela faliu em 2011 No verso crioulo exalta o valor do rap nacional Já que muitos brasileiros preferem exaltar os gringos Principalmente os Estados Unidos Num verso lírico, o poeta fala diretamente ao leitor Representando seus sentimentos, estado de espírito e percepções Onírico é aquilo que está relacionado aos sonhos Assim, através de um verso mínimo, de um simples verso De um conjunto de palavras colocadas em determinada maneira O poeta é capaz de transparecer os sentimentos Espírito e percepções de seus sonhos Do seu mundo ideal No verso seguinte, ao dizer que todo maloqueiro tem um saber empírico Que advém da experiência adquirida Crioulo contrasta esses dois saberes Esses dois mundos O mundo real e o mundo das ideias E o do poeta e o do maloqueiro O onírico e o empírico Os observadores de crioulo Têm seus saberes apoiados em experiências vividas Na observação de coisas E não em teorias, métodos científicos Uma consciente referência ao pensamento cartesiano Algo que reforça o tom do discurso Já apontado no início da letra por crioulo Referência à música Rap é Forte Do primeiro álbum de crioulo Ainda há tempo O emissier significa sim senhor em francês Crioulo agradece a personalidades A chanter em francês significa Prazer em conhecê-lo Que influenciaram seu modo de pensar E ampliaram sua visão sobre o mundo Filipe Perrenot Um sociólogo suíço Que se posiciona sobre a profissionalização dos professores E a avaliação dos alunos Jean Piaget Que foi um dos mais importantes pesquisadores de educação e pedagogia Sendo uma das suas ideias Sendo uma das suas ideias que defendia de que acordo com suas teorias O professor não deveria apenas ensinar Mas sim, antes de tudo Orientaram os educandos no caminho da aprendizagem autônoma Sabotage Sabotage que foi um importante compositor Cantor e ator brasileiro Que influenciou muito o crioulo no que se diz respeito ao envolvimento social do rap Observando a história de Sabotage E agora o crioulo Percebo que fazer rap não é difícil Difícil é se manter firme e convicto no caminho certo a se seguir No momento em que a referência e os ícones do rap se renderam Esses bravos se mantiveram de pé É que eu sofri de cearense A caatinga castiga e meu povo tem sangue quente Uma relação ao sertão nordestino Que é conhecido pelo seu clima escasso, semiárido E a distribuição irregular das chuvas Atribuindo assim uma influência no modo do povo nordestino Sem dúvida alguma de fibra, de sangue quente A Polaris ou Alfa, Úrcia, Menores É chamada de Estrela do Norte Por ela permanecer sempre fixa no firmamento É utilizada como guia por muitos navegantes Principalmente na época das grandes navegações Ou seja, vamos fazer descobertas Navegar sempre com rumo e com guia A Estrela do Norte Cícero Romão Batista foi o sacerdote católico brasileiro Popularmente é conhecido como Padre Cícero Ou Padim Cícero Carismático Obteve grande prestígio e influência Sobre a vida social, política e religiosa do Ceará Bem como do nordeste Ed Rock é um rapper e compositor brasileiro Que pertence ao Racionais MCs Estando na ativa desde 84 Ed Rock influenciou e influencia muita gente Inclusive o próprio criou Cala a boca dos Locke Pois quem toma banho de ódio Exala o aroma da morte Locke é uma gíria feita a partir da redução da palavra Louco Aqui, após mostrar que nas bênçãos de Padre Cícero Se encontram as mesmas ideias que nas letras de Ed Rock Crioula afirma que essas ideias calam a boca dos Locke Ou seja, daqueles que falam groselha Ou replicam discursos de ódio Infundados para atacar algo ou alguém Aqueles que realizam discursos de ódio Banham-se em ódio Muitas vezes sem fundamentos coerentes Repetem, revivem, possibilitam momentos ruins da história Assim exalam o cheiro da morte Que essas ideias geraram E são um presságio da morte que podem gerar Um exemplo recente São as manifestações a favor de uma intervenção militar No qual deixam de lado todos os mortos e torturados E preferem um discurso de ódio cego Estes que o fazem exalam o aroma da morte Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você O ato do beijo está ligado ao sentimento, ao amor E nos dias atuais não existe amor em SP E em lugar nenhum Lavar a alma tem a ver com liberdade Estar tranquilo Hoje em dia o estresse, a pressão e outros fatores do dia a dia Não permite que nosso interior fique em paz Não ter vida pra viver Está relacionado com o estilo de vida que as pessoas estão levando Se dedicando tanto ao trabalho Com o pensamento de ganhar dinheiro Que esquecem de viver os melhores momentos das suas vidas Que não são pagos Mesmo sem um amor Mesmo sem estar bem consigo mesmo E deixando de aproveitar os melhores momentos de sua vida O homem dos dias de hoje tem o que parece ser A única coisa importante pra ele O dinheiro Uma bola pra chutar País pra afundar Geração que não só quer maconha pra fumar Uma bola gira para trago No cigarro de maconha Já que ele fala de maconha nesse verso No caso do futebol Criolo diz que o esporte é a alegria do brasileiro Enquanto o país se afunda em diversos problemas Retratados por ele mesmo Enquanto a bola está rolando Está tudo bem para o brasileiro Já se referindo a maconha nessa geração Há muitas pessoas que Elas gostam de fumar maconha Mas criolo sabe que nessa geração também há Quem se importa com as melhorias do país E que além de fumar a maconha Farão a diferença Milianos Mal cheiro e desengano Milianos é uma gíria para mil anos Para muito tempo Comumente usada para se referir a algo Que demorou demais Nesse caso há muito tempo existe o mau cheiro e desengano Onde criolo se refere a pobreza da periferia Onde ainda há esgoto a céu aberto E o desengano principalmente das crianças e adolescentes desse local Por quererem ser ou ter algo E raramente conseguirem devido a situação como um todo Moradia, educação, base familiar Então confundindo a cabeça do jovem Ele vai para o tráfico Ou para o roubo Cada cacetete é um chicote para um tronco Criolo faz referência aos tempos da escravidão Comparando assim a injustiça e crueldade Por vezes realizada nas ruas Pelos policiais nos dias atuais Por meio do cacetete Com o da escravidão Onde os escravos eram amarrados em troncos E chicoteados Referência a grande concentração de terra existente no Brasil Segundo o dado do último censo agropecuário do IBGE Grandes proprietários Cerca de 1% dos produtores rurais Ocupam mais de 45% das terras produtivas Isso faz do Brasil um dos países com estrutura fundiária Mais desigual do planeta V de vinagre As manifestações de junho de 2013 Durante aquelas manifestações A polícia fez uso abusivo das bombas de gás lacrimogêneas Numa chuva de fumaça E sprays de pimentas A maneira mais eficiente de minimizar os efeitos das bombas e do spray É usar uma máscara ou um pano na região da boca e nariz Umedecendo com o famoso vinagre Acontece que o vinagre entrou na lista dos objetos que podem ser usados contra os policiais E a população E a polícia prendeu 60 manifestantes que estavam portando a substância Isso acabou virando piada e meme na internet mais tarde Fernando Grelha Vieira Responsável pela segurança pública de São Paulo Declarou após os incidentes que ninguém vai ser detido por estar levando vinagre Uma curiosidade Há certas controvérsias sobre a eficiência do vinagre para combater os efeitos Mas durante as manifestações ele foi muito usado O poder corrompe As novas embalagens políticas reformistas Que visam ou que pretendem fazer uma mudança dita radical Nova política Não é político, é gestor É empresário Não é nada mais e nem nada menos do que uma nova embalagem do poder Para continuar exercendo o seu controle sobre a sociedade A mão do mercado financeiro burguês que controla o anzol da direita Faz a esquerda virar peixe Quando a mesma insiste em adentrar em uma lógica onde quem sempre perde é o povo É que o anzol da direita faz a esquerda virar peixe Se refere ao termo Esquerda caviar Que no Brasil está bem em alta Foi uma chumbadinha Uma isca jogada Principalmente pelos nossos jornalistas marrons Que por sua vez Se liga com novas embalagens para antigos interesses Por que você acha que tem tantas pessoas ricas Defendendo ideologias de direita ou conservadoras? Osiris Osiris era um deus egípcio que protagonizava uma difundida lenda de prosperidade da terra e da vegetação egípcia Diabolim, vilã do desenho Cavalo de Fogo A personagem tinha um tom bem sarcástico e sempre tirava sarro dos mais pobres Mobilete é uma marca de moto que existiu no Brasil no final do século XX Posteriormente foi adquirida pela Calloy Mas o nome pegou tanto que até hoje é chamada de Mobilete A C100 Dream é uma motoneta fabricada pela Honda no Brasil Nas décadas de 90 os motores da moto Dream eram colocados nas mobiletes para que elas ficassem mais potentes Tentou fugir, foi lá que eu vi Sem capacete, levou rola, Deus acorde, vamos aí Nas comunidades os motoqueiros andam sem capacete E quando encontram uma viatura da polícia Eles fogem, mesmo que seja com uma mobilete E muitas vezes eles caem Tem um ditado entre os próprios motoqueiros que é Só não cai de moto quem não anda de moto Então quase sempre precisam daquela ajuda de Deus E já está preparado para continuar andando no dia seguinte É a esquiva da esgrima, lágrima esquecida Nessa linha pode ser observado que Crioulo trabalha com simbolismos e metáforas Esquivar é o ato de desviar de algo Ou evitar que algo aconteça habilidosamente Na esgrima o objetivo é tocar o adversário com a lâmina Ao mesmo tempo que se evita ser tocado por ele Se prestarmos atenção ao objetivo básico neste esporte Podemos compará-lo e identificá-lo em situações do cotidiano de várias pessoas Onde há um confronto, muitas vezes condicionado Em que um dos participantes só tenta se desviar do que lhe é posto e encarado Essa situação em específico é usual como conteúdo das letras de Crioulo Então o que ele está falando nesse verso É que a burguesia e a sociedade em geral se esquiva dos problemas sociais Esquecendo a lágrima Ou seja, a dor do pobre não é relevante O mendigo na rua não é relevante O moleque no farol só atrapalha A cor da minha pele eu sei bem quem critica O Crioulo é alvo de críticas por se auto-intitular Crioulo E não ser negro No entanto, o preconceito é tema de várias músicas Como Sucrilhos, Ainda é Tempo Mostrando inclusive que o próprio Crioulo se considera negro Tal como Mano Braudo Racionais Ambos podem ser considerados pardos Termo que embora polêmico representa a mistura de raças Dentre elas, a negra Kleber falou sobre esse assunto em entrevista ao lado do pai Onde relata, por exemplo, como sofreu preconceito devido a sua cor Justificando assim de se considerar negro Certa vez, eu tive um problema dentro de casa e eu me acidentei Ele estava chegando, eu tinha me acidentado Ele chegou e me pegou Estou em cima da mesa de bilhar do bar do seu Arlindo Que não está mais com a gente E falou, eu vou descer correndo para pegar os documentos Eu vou te levar no pronto-socorro Na hora, meu caso havia sido resolvido Foi uma coisa maravilhosa Mas eu só fui ver meu pai depois de duas horas Falei, pô, fui atendido, deu tudo certo Por que não vamos embora? Meu pai havia sido detido Porque o pessoal do hospital chamou a polícia Porque um homem negro havia sequestrado uma criança Que havia se acidentado em cativeira Até quando teremos que fazer sala aguardando que os senhores saiam da mesa abastada para recolhermos as migalhas? Quando você começa a ter uma noção do mundo todo ao seu redor Aí você vê que desde o meu bisavô, acho que todo mundo foi feito de trouxa Meu bisavô foi escravo dos holandeses no Ceará Meu avô estivador no caso do Poço, Fortaleza Meu pai metalúrgico e eu MC Na década de 80, uma criança numa favela A única certeza é que você vai ser nada É muito louco um maninho da quebrada Ver o cara da idade dele com três iates, meu E no bagulho tá dizendo Foi roubado de tal bagulho Mas aí ele vai fazer um acordo Ele vai devolver tanto e não vai ser preso Aí o moleque da quebrada vira o ponto maluco e fala Caralho, é pra eu ir pra escola mesmo? Não, vocês estão me tirando Porque a sociedade já falou que eu não vou passar dos treze Se eu passar dos treze, eu não passo dos dezessete E se eu por acaso viver Eu vou viver a vida toda o cara me apontando Eu sou um favelado, eu sou filho de marginal Ou eu sou trombadinha O que a serpente é pra maçã é o que a maçã reflete pra mídia Assim como a personagem bíblica da serpente Que persuade Adão e Eva a experimentar o fruto proibido, a maçã A grande mídia sempre manipula o povo a pensar e agir De acordo com os interesses próprios dela É que Abel tinha um irmão, mas Caim tinha malícia Abel e Caim, segundo a bíblia, são os dois filhos de Adão e Eva A história conta que depois de Deus rejeitar a oferta de Caim Que eram os frutos do solo E aceitar a oferta de Abel Que eram as ovelhas que amava Caim levou Abel até uma emboscada e lá matou seu irmão Esse teria sido o primeiro homicídio da história da humanidade Logo Abel confiava em seu irmão A ponto de não desconfiar jamais que seu irmão poderia traí-lo No caso da letra, Criolo explica metaforicamente Que a mídia maquia a informação passada pela TV, pelo jornal Conhecido como Grande Irmão Segundo o livro de George Orwell Que vigia tudo e controla tudo A mídia tem a malícia pra emboscar o pobre desinformado E consumidor assíduo da TV Hoje não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De terno e gravata teu pai agradar Levar tua filha pro mundo perder É o céu da boca do inferno esperando você Eu espero que você tenha gostado dessa análise Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo Se não gostou, comenta aqui Fala o que você achou de negativo Adoro ler críticas construtivas Se inscreva no canal Clicando aqui no botão vermelho Inscrever-se E do ladinho tem um sininho É só clicar nesse sininho pra receber as notificações toda quinta-feira Muito obrigado pela sua audiência Continue assistindo aqui Aos episódios do Análise da Letra Tchau